Búzios, só beleza! Olha aí, vamos subindo! Muito bacana aqui, os mirantes, você ter essa visão aqui de cima, o mar lá embaixo, essa montanha aqui enorme, agora depois eu vou começar a descer. Impressionada, impressionada com a exuberância do mar de Búzios. Olha o Fivé, vamos conhecendo tudo aqui. O pessoal fica ali só apreciando. Olha isso! Que linda a água nas pedras! Sensacional! Gente, é demais! Agora vamos descendo. Vamos descendo. Subimos, tem que descer. Vamos descendo, nessa linda avenida. Olha a quantidade de casas ali embaixo. É tudo paralepípedo, pessoal, é muito legal aqui. Sim! Olha aí! Estão conhecendo o Búzios de ponta a ponta. Ficado um condomínio de dar gosto, né? Olha aqui, que beleza! Uhum! Gente, é muito bacana! Vamos lá! As pessoas chegam aqui e fazem uma casa espetacular nesse alto aqui. E tem uma visão impressionante. Olha lá para baixo. A visão aqui de cima do mar é uma coisa de doido. Olha lá! Olha aí! Só para o carro e fica curtindo. Só apreciando a beleza. E que dia sensacional para a gente conhecer Búzios, hein? É! Sol, céu, tudo ajudando. E vamos subindo mais. O pessoal mora aqui, ó. Está vendo? Pois é. Olha as casas aí, ó. Olha! É bem alto isso aqui, hein? Só que nós estamos subindo há um bom tempo. Quando começar a descer... Vamos ver! Você prepara aí, Théo! Nossa! Mas depois que eu fiz aquele treinamento intensivo... É! Agora eu estou... O medo continua. Pronta para a Búzios. Não, o medo continua, mas assim... Olha, cada uma casa, olha! Nossa, mãe! Viu lá a visão do mar dali também? Também! Tem outra área aí que o carro está... Mais um mirante! Então roda aí e entra aí. Aí, só entra aí. Tá! Vamos ver o que tem ali. Olha o mar lá! Gente do céu! Que bom! Dá para parar aqui e ver mar dos dois lugares. Dos dois lugares. Vai lá! Vamos ver aqui essa outra área aqui. Aqui tem até um para subir ali, olha! Olha esse caminhão aí. Bacana aí com turistas, olha! Que legal, hein? Olha quantos turistas aí! Mas que coragem os turistas não escorregar na hora da subida ali, né? Que o carro está aberto. Que bacana! Vamos lá ver!